Música Eu vou começar limpando essa parte aqui da agulha porque conforme a gente vai costurando vai acumulando um monte de pozinho aqui dentro então vou pegar uma chave de fendas, vou tirar a agulha como segurança né tirar a agulha e também tirar o calcador Agora eu vou abrir esses dois parafusinhos aqui para a gente tirar essa plaquinha Vou usar essa ferramenta aqui que ela é mais baixinha, tipo uma chave de fenda também veio com a própria máquina, que ela é mais curtinha e mais fácil de tirar Agora eu vou abrir essa plaquinha, vou empurrar ela para fora e tirar a plaquinha Nossa, está muito sujo! Olha como está a plaquinha! Tudo de sujeira, vou aproximar aqui a câmera para vocês verem lá dentro Fica muito sujo Agora com um pincelzinho ou esse descosturador que vem com a máquina também ele é um descosturador, mas na ponta aqui tem um pincelzinho eu vou usar para limpar aqui dentro Peguei aqui uma pinça que eu acho que vai ser mais fácil para limpar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui dentro tem três parafusinhos, então já que tá aberto, é interessante você ver se eles estão bem apertadinhos. Se ele tiver um pouco frouxo, você pode apertar um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.